Eu sou cliente da Scania desde 1984, já faz 34 anos, trabalhando com Scania, em parceria com a equipe, e hoje a gente possui a flota de 10 caminhões, todos eles Scania, devido ao atendimento, acolhimento do pessoal da equipe, a gente só tem elogiado, desde o faxineiro até o gerente, todo mundo sempre tratou a gente da mesma forma, bem acolhido, e falar dos caminhões Scania, só tem elogiado, o caminhão que nos atende no nosso trabalho, economia, rentabilidade, o motorista trabalha satisfeito, que o carro tem conforto, entendeu? E isso, perco 100% Scania.